Estamos lançando esse tema, humanos sim, recursos não, que é claro que é um chamariz aí, não é que a gente está falando nada em detrimento de uma área tão reconhecida nas empresas, pelo contrário, estamos botando o foco justamente na questão humana e de fato a gente não gosta de chamar as pessoas de recursos e são três motivos pelos quais a gente não gosta disso. O primeiro motivo é que recurso remete a uma coisa que é linear e o nosso trabalho, o trabalho criativo, é justamente o trabalho não linear. O segundo motivo é que também chamar as pessoas de recursos está ignorando a parte da colaboração entre elas e quando se faz o resultado do trabalho de um team, a maneira como elas fazem a cooperação é importantíssimo para esse resultado. E o terceiro motivo que também não gostamos de chamar pessoas de recursos é que você rotula as pessoas como se o conhecimento dela ficasse só naquela casinha, ela só pudesse executar aquela determinada tarefa ali. Então são os três motivos pelos quais a gente não gosta de chamar pessoas de recursos. O texto que a gente está lançando aqui é justamente sobre o primeiro aí, que é sobre a não linearidade do trabalho criativo. Então espero que vocês curtam esse texto, esse conteúdo.